Esta cópia de Dying Light The Following Enhanced Edition foi fornecida ao canal Caps Lock pela Warner Games. Dying Light é um jogo que passou completamente despercebido no meu radar. A combinação de survival, crafting e parkour num jogo de zumbis sempre me pareceu tão cansativa e desgastada que o jogo nunca me atraiu. No entanto, ao finalmente sentar para experimentar a expansão atualizada The Following na versão Enhanced Edition do jogo, eu descobri uma experiência que eu havia desperdiçado em seu lançamento. Dying Light é surpreendentemente bom. Em Dying Light, você é um sobrevivente numa situação tensa, manipulando todos os lados numa região isolada de um mundo infestado de zumbis. Você está ao mesmo tempo tentando cumprir ordens de uma grande organização que existe fora da zona de perigo, enquanto opera lado a lado das facções em constante conflito e atrito num mundo absolutamente infestado de zumbis e perigos. O mundo de Dying Light é cativante. A história não é nada absolutamente fantástico, mas é bem feita, simples e direta, coerente e prática. Ele dá motivos para se importar com esse mundo e com esses personagens, e isso ele impulsiona para a frente. Mas onde o jogo brilha é na combinação de visual e gameplay. Visualmente, Dying Light é de fato um jogo belo. Não digo que é um jogo absurdamente insano, com gráficos e qualidade absurda, mas ele é de fato um dos mais belos jogos no mercado atualmente. Mas a sua beleza é na estética artística e no desenvolvimento dos mapas e locais que você vai explorar. Uma cidade destruída pode ser um ambiente extremamente tedioso e repetitivo de se navegar. Mas o mundo de Dying Light tem um charme, e diferentes áreas tem detalhes suficientes para parecerem únicas. O uso de cor e os efeitos de luz e transição entre dia e noite são particularmente belos. Já o gameplay é a joia do título, combinando um combate frenético e visceral com um sistema de parkour extremamente fácil de aprender e rico. Seu personagem tem uma gama de movimentos e habilidades tanto em combate quanto fora dele, e tudo auxilia sua navegação e controle de perigos e situações. Mas mesmo o personagem em seu nível máximo não está imune ao perigo. É perfeitamente possível morrer rápido, para inimigos comuns a qualquer momento do jogo. E geralmente a melhor estratégia para sobreviver é fugir e usar o ambiente a seu favor, pois em combate direto é fácil ser dominado e destruído quando se enfrenta múltiplos inimigos, ou se apego de surpresa. Não apenas zumbis estarão em seu caminho, como mercenários tão habilidosos quanto você, capazes da maioria dos mesmos truques que você. Isso quando eles não estão simplesmente armados com armas de fogo que acabam com você em segundos. Além disso, zumbis especiais e raros aparecem pelo jogo, dando toda uma camada extra de risco, que culmina nos perigosos períodos noturnos, onde literalmente super zumbis estão prontos para lhe perseguir e destruir você em segundos. Eles são mais fortes e mais rápidos que você, e a sua única chance de sobreviver é saber utilizar sua mobilidade e conhecer bem o terreno antes de se aventurar à noite. Uma combinação de estratégia e inteligência. Dying Light preza bastante a exploração noturna como elemento do jogo. Não apenas as recompensas são bem maiores à noite, o risco e complexidade das situações também é exponencialmente maior neste período. Dying Light não tem medo de desafiar você e punir se você não for cuidadoso, o que é muito bem-vindo. A seu favor, você tem a possibilidade de coletar loot, criar equipamentos, acessórios, armadilhas, tanto pessoais quanto no cenário. Tudo para sobreviver. Realmente existe um senso de que você vence em Dying Light quando usa a cabeça, e quando reage bem e rápido o bastante. E isso é algo tão diferente da massa gigante de jogos de crafting survival no mercado, que já merece aplauso só por isso. A verdade é que se eu tivesse conhecido Dying Light em seu lançamento, não é difícil imaginar este jogo aparecendo no meu top 10 melhores jogos de 2015. Ele é simplesmente ótimo. Não tenha medo de dar uma chance se ainda não o conhece, este vale a preço de lançamento. E para mais reviews como esse, você pode se inscrever agora no canal Gaps Lock. E se curtiu o vídeo, por que não deixar um like? O meu nome é Araújo, e eu espero ver você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti